Um vídeo mostra dezenas de jovens assaltando e depredando um ônibus em Copacabana, zona sul do Rio. Na imagem, os vândalos saem pelas janelas e pelo teto do ônibus também. Segundo o motorista, eles assaltaram passageiros e levaram todo o dinheiro das passagens. Segundo a polícia militar, mais de 40 pessoas foram levadas à delegacia. Agora, detalhe, somente nos 12 dias deste ano, 32 veículos já foram atacados por lá.